Música Eles se encontram no cais do porto, pelas calçadas Fazem biscates pelos mercados, pelas esquinas Carregam lixo, vendem revistas Juntam baganas E são pingentes nas avenidas da capital Eles se escondem pelos botecos, entre os cortiços E pra esquecerem, contam bravatas, velhas histórias Então são tragos, muitos estragos, por toda noite Olhos abertos, o longe é perto, o que vale é o sonho Sopram ventos desgarrados, carregados de saudade Viram corpos, viram mundos Mas o que foi, nunca mais será Mas o que foi, nunca mais será Mas o que foi, nunca mais será Cevavam mate, sorriso franco, palheiro aceso Viravam brasas, contavam casos, folheiros foras Geada fria, café bem quente, muito alvoroço Arreios firmes, carregados de saudade Arreios firmes e nos pescoços lenços vermelhos Jogo do osso, cana de espera e o pão de forno O milho assado, a carne gorda, a cancha reta Faziam planos e nem sabiam que eram felizes Olhos abertos, o longe é perto, o que vale é o sonho Sopram ventos desgarrados, carregados de saudade Viram corpos, viram mundos Mas o que foi, nunca mais será Mas o que foi, nunca mais será Mas o que foi, nunca mais será